Olá, tudo bem? Me chamo Miller Kalil e sou o CEO da empresa Muller Caps, empresa responsável pelo suplemento Capitril. Creio que muitos de vocês já devem ter visto esse suplemento na internet. É um dos meios de comunicações que nós usamos para estar levando a informação desse suplemento até vocês. E hoje temos uma grande novidade que estamos trazendo para mostrar para vocês que já são usuários tanto do Capitril ou que sofrem com algum problema de ansiedade, insônia, estresse ou depressão. Nós desenvolvemos uma nova fórmula chamada Capitril S, Capitril Super. Essa nova fórmula, ela veio especificamente para tratar os pacientes que estão com aquele quadro clínico de depressão. Pensando sempre na melhora dos nossos usuários, na melhora dos pacientes que estão em tratamento de depressão, nós contratamos para o nosso time interno alguns fitoterapeutas, alguns nutricionistas e também os nossos médicos psiquiadas que já trabalham no combate à depressão com vários pacientes. E ao longo de dois anos, nós viemos aqui, dia após dia, elaborando essa nova fórmula para trazer um melhor suplemento natural para você que está sofrendo de depressão. Um suplemento que não vai trazer nenhum dano para a sua saúde, até porque ele é 100% natural, sem efeitos colaterais e sem causar nenhum tipo de dependências químicas. A nova fórmula do Capitril S, ela contém todo o complexo de vitamina B, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6 e vitamina B12. Temos também, na nossa forma, a niacina, biotina, o ácido fólico e o triptofano. Este novo suplemento, ele foi desenvolvido especialmente para você que está sofrendo com depressão. Então, se você quer uma alternativa natural, de um suplemento 100% natural, para você fazer um tratamento com resultados eficazes, está aqui o Capitril Sub. O Capitril já é um grande sucesso no Brasil. É líder de vendas e nós hoje já temos milhares de pessoas fazendo o tratamento com o Capitril. E agora, temos aqui o Capitril S, especialmente para vocês. Vou deixar aqui o link do nosso site e também o telefone de contato. Caso você queira tirar algumas dúvidas, você pode entrar em contato com o nosso time de especialistas que estarão aqui prontos para poder responder e tirar suas dúvidas. No mais, eu agradeço a todos vocês que já são os nossos clientes, que já estão fazendo o tratamento com o Capitril e que agora iniciem o seu tratamento com o Capitril Super, com o Capitril S, porque esse suplemento vai transformar a sua vida. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Olá, me chamo Cibete, sou terapeuta e graduando em nutrição. E hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a depressão. O que vem ser a depressão do ponto de vista nutricional? A desciência de vitaminas pode não ser a primeira coisa que você pensa ao considerar as causas da depressão. Mas o cérebro humano não consegue utilizar todo o seu potencial quando faltam nutrientes essenciais. O cérebro saudável é a primeira linha de defesa contra ansiedade, depressão e outros transtornos do humor. Algumas vitaminas são necessárias para a formação de neurotransmissores que estimulam o humor, enquanto outras fornecem energia para as células cerebrais ou as protegem dos danos. Estamos começando a nos conscientizar de como o nosso consumo afeta a nossa vida física e bem-estar. No entanto, a maioria das vezes não fazemos uma conexão do alimento que comemos com o funcionamento do nosso cérebro. Ao privar o nosso cérebro de determinadas vitaminas por muito tempo, é provável que o indivíduo comece a experimentar uma série de problemas neurológicos e emocionais. É comum supor que se nos sentimos tristes ou com pouca energia, estamos com algum problema emocional ou de comportamento. Porém, raramente as pessoas procuram em sua dieta a solução ou a prevenção. Eu venho usando em meus pacientes o Capitril com uma resposta muito boa. Por quê? Porque ele contém os nutrientes necessários para o nosso corpo e cérebro. Vamos falar um pouquinho mais sobre o Capitril. O que ele pode nos ajudar. Por exemplo, ele tem todos os vitaminas do Complexo B que são essenciais para extrair energia dos alimentos na construção de moléculas vitais e na regulação do metabolismo de neurotransmissores, como por exemplo a serotonina. A niacina, em particular, encontrou efeitos positivos quando é administrada em doses controladas a pacientes de longa duração de depressão e esquizofrenia. Quanto ao L-tritofano, ele é um aminoácido essencial que aumenta a produção de serotonina no sistema nervoso central. A serotonina é um neurotransmissor importante que regula o humor, o apetite e o sono, sendo muitas vezes utilizada para tratar casos de depressão e ansiedade. Então, nós temos no Capitril vitaminas e aminoácidos essenciais, ou seja, tudo o que é necessário para ajudar as pessoas a se sentirem melhor. Claro, isso tudo aliado a uma boa alimentação. Atenção O L-tritofano Atenção Black and blue